Nove representantes de postos de combustíveis se reuniram na sede do quartel da PM de Guaxupé para conhecerem a rede de postos monitorados. Eles receberam instruções de como o grupo deve funcionar e os resultados obtidos em outras cidades onde o projeto foi instalado. A partir do momento que o delito começa a ser repetitivo, ele passa a ser uma preocupação. E nós, da Polícia Militar, ele tem o dever de estar acompanhando toda essa migração da criminalidade. Então hoje, quem está sofrendo são os postos de combustíveis. Nós vamos readequar o nosso policiamento de forma que não seja prejudicado aquele policiamento geral da cidade. Então ele vai ser um policiamento a mais. Desde o início do ano, a cidade registrou nove assaltos em postos de combustíveis. Um dos últimos foi no posto onde Luiz Antônio é gerente. Ele aprovou a iniciativa. É necessário e vai melhorar muita coisa. No caso, a comunicação entre todos, todos os postos e o próprio frentista. A gente com o próprio frentista no posto, no local. A iniciativa da rede de postos monitorados veio da cidade de São Sebastião do Paraíso. O tenente Lisboa foi o idealizador do projeto, que foi instalado na cidade há seis meses. De lá para cá, nenhum assalto foi registrado em postos de combustíveis na cidade. Como o WhatsApp é uma troca de informação rápida e praticamente todas as pessoas têm hoje o telefone com o WhatsApp, então nós conseguimos pensar uma forma de unir os postos através de um grupo, fazer uma amizade com a polícia militar e estar recebendo informação e passando também algumas dicas de segurança para os frentistas e para os proprietários. Em seis meses, somente quatro casos de assaltos e comparado com os meses de outubro a dezembro, foram oito casos a nove por mês na cidade. E de janeiro para cá, do final de janeiro para cá, somente quatro aí em seis meses. Segundo o Major Aldecir, o projeto deve ser estendido a outros segmentos em Guaxupé. Nós tivemos até o momento, até o mês de julho, nove delitos, o que para Guaxupé nós entendemos que seja um número alarmante. Talvez, se comparado às cidades maiores, não seja tão grande, mas para nós aqui, ela mostrou bastante preocupação, os gerentes nos procuraram aí para ver o que pode ser feito. Algumas coisas nós iremos fazer, tal qual já a criação do projeto. Agora, outras não dependem da polícia militar, dependem de outros órgãos. Nós estamos vendo aí o cometimento de muitos crimes praticados por menores de idade. Esses menores estão sendo apreendidos pela polícia militar, pela polícia civil, e às vezes, por falta de um centro socioeducativo na região, eles estão sofrendo penas muito brandas previstas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É mais ou menos uma advertência. É mais ou menos uma advertência.